Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, está no ar a primeira edição do Boletim TV Universo. A operação realizada pelo Comando Conjunto das Forças Armadas no Complexo Portuário de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, chega ao terceiro dia. A ação conta com a participação da Receita Federal do Brasil, Marinha e Polícia Federal. Até agora foram auditados pela Receita Federal 4 mil containers, além de 406 revistas pessoais e de veículos que entram no porto. A Marinha revistou 100 embarcações e um navio mercante, sendo que destas, 7 foram notificadas. Em nota, o Comando Conjunto não informou se houve apreensão de drogas ou armas contrabandeadas escondidas no containers. A ação conta também com cães farejadores do Exército. A Marinha está utilizando 10 embarcações, sendo uma lancha blindada no patrulhamento da Baía de Sepetiba, entrada do porto de Itaguaí. Especialistas em imunização se reúnem no Rio a partir de hoje para discutir estratégias que aumentem a adesão a vacinas entre os brasileiros. Coordenada pela Sociedade Brasileira de Imunizações, a 20ª Jornada Nacional de Imunizações deve contar com a presença das principais autoridades e referências no assunto, incluindo o próprio Ministério da Saúde. Diante dos baixos índices de cobertura vacinal no país, recentemente a pasta precisou prorrogar por duas semanas a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo, para bater a meta de imunizar 95% das crianças com idade entre 1 e menores que 5 anos. No entanto, 10 estados e 1.180 municípios não conseguiram atingir o índice. O governador Luiz Fernando Pezão sancionou a lei que permite que o pagamento de boletos vencidos sejam realizados em qualquer canal de atendimento das agências bancárias. Esses canais de atendimento podem ser agência, site na internet, aplicativo e caixa automático. A lei que já havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, foi publicada hoje no Diário Oficial do Poder Executivo. De acordo com a proposta, a agência bancária deve fazer o cálculo da multa e dos juros devido pelo consumidor, caso o pagamento seja feito após a data de vencimento. Em caso de descumprimento, a instituição bancária poderá arcar com as penalidades previstas pelo Código de Defesa do Consumidor. A norma entra em vigor em janeiro de 2019. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais, outras notícias ao longo da programação. Legenda Adriana Zanotto